Música Lamentação, né? Há todos a equipa portavoz Partido CNRT, Roser Soares, Lheu-se Conferência Imprensa e a sede Partido CNRT, Bairro Grílios Dilim, Relação-se é uma desconhecida, Nébemac Hakanek, Militante Partido CNRT Ida, Há foi em fila, Há atividade de campanha e a Viquequem. Equipa portavoz Partido CNRT, Roser Soares, Bairro Grílios Dilim, Relação-se é uma rota no adversário político sira, Há ator respeito à democracia, não quer metem fraternidade humana, onde contribui para a estabilidade e a festa democracia nem. Partido CNRT condena Macar, atos, néberra tudo o si, indivíduo no grupo antidemocrático, néberra a agressão, usa atributo do Partido Fertilínian, Relação-se é um militante no apoiante Partido CNRT e a município de Viqueque, posto atolari, rodearão uma no Hakanek, cidadão Lubuquida. Partido CNRT, mostro, condena, ante os incidentes, néberra acontece, e a Oilili, a Gariuai, Vemace, Némos, e a região especial, vai conseguir. Partido CNRT, atos, brutalismos, anarquismo, no criminoso siranê, condenável, tamba, prosídica, tebe-tebes, para princípios no valor democracia, liberdade, no direito cívico, cidadão, néberra. Lileu, atos, no incidência siranê, belé, contribui para a estabilidade nacional, no ralo, população enzerral, morris, l'hakmate, mais memóris, e a trauma, no tal, nelara. Situação siranê, Némos, belé, ralo, população sente traumatizado, liu, rode, ralar, con siranê, interesse, ato, participa, e a eleição, zero, nebe, atumai, nebe, importante, tebe-te, no estado, na consolidação, processo, democratização, rode, determina, mudança, cidadão, siranê, morris, no destino, país, nian. Roger, sores, acluir, partido roto, precisa, educa, no controla, ide, ide, ni militante, no simpatizante, siranê, ato, labela, atudo, ação, brutalismo, e a tempo, campanha, no rússimos, autoridade de segurança, o órgão eleitoral, siranê, ato, halo, intervenção, barra, halo, brutalismo, hiraknem. Partido CNRT, apela, a líder, partido político, siranê, roto, ato, controla, atitude, militante, apoiantes, no simpatizante, siranê, periódico, campanha, rodilabela, provoca, situação, ato, moço, incidente, nebe, provoca, crime, no estragos, para a população, que a militante, rússimos, partindo, selo. Partido CNRT, aprecia, do serviço, nebe, autoridade, segurança, siranê, presta, durante o período de campanha, e a atuação, da provocação, nebe, acontece, e a parte, nebe, identificado, anessan risco. Partido CNRT, apela, no, enquadra, na fato, nebe, autoridade, a polícia nacional, de Timor-Leste, ato, for segurança máxima, do militante, siranê, ato, la velho, provoca, malo, e, a momento, campanha, no, atempo, eleição. Partido CNRT, mus russo, o respeito, a autoridade, siranê, a tua imparcialidade, profissionalismo, dedicação, rode, assegura, lei, ou ordem, público, o enri, atua, batu, krimiruma, rode, labele, rakman, parte, ida, no, ator, anfalipate, selo. Relaciono ao caso, é uma desconhecida, nebe, tuda, canec, militante, Partido CNRT, e a município, Viqueque, da Dauné, parte jurídico, fússio Partido CNRT, a mutu, Copenitelli, no CNR, continuou a lorrer a investigação, ba, embe, desconhecido, nebe, envolva, e a acto referen. João Bosco Dias, Clementino Maia, de Amen.